Onde vamos? Antes que eu agradeça o motorista, vamos pular Pula logo, mano Tem bala, hein? Tira Ali Já fui Sacode ele aqui Vou marcar os amigos Olha lá, marcou Tem cara ali, o helicóptero Cadê? Não consigo marcar, mas tá ali Ali, marquei Os caras marcou o helicóptero Nossa, é muita arma Não vou destruir esse helicóptero não Deixa os caras subir Comigo, comigo aqui Ele deve ter treino o cara Ah, não builda, filha da puta Só três caras esse cara Jogo maldito Nossa, comigo galera, comigo, comigo Calma que eu tô fudido, Zé Fudido e mal pago Tô com um de vida Olha, são os três aqui, mano Ah, filha da puta Que fudua, velho Oi, eu vou denunciar esses caras, mano Meu, um buildô, essa merda Boneco desgraçado Tá indo. Deitei. Deitaram o Doug também. Finalizaram o Doug. Vai lá, Luiz. Eu tô zero shield, cara. Pode quebrar ele, pode quebrar ele. De boa. Vai morrer agora. Não, não saiu na vida. Deitei, deitei, deitei. Boa. Nossa senhora. Boa. Dois headshots. Vai, vamos estourar aqui essas paradas. Vamos ver o Doug, vai lá. Vamos ver o Doug, vai lá. Vou pegar o, o Gloop. Vai lá. Vai lá. Vou pegar o, o Gloop. Vai lá. Vai lá. Calma aí, aguenta aí, aguenta aí. Vai. Nossa, que da hora, velho. Eu não sei descer não, velho. Ah. Devanelli. Devanelli. Get to the choppa. Come on. Lago. Run. federal. Ah, não tem pressão. Tem pressão. Não tem pressão. Não tem pressão. Não tem pressão. Calma aí, vamos lá. Calma, coltechno. Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo. Se vocês querem pousar, que é melhor. Vou pousar, velho. Sim. Vou pousar com segurança. Tem guia de vida essa porra também. O cara que tem batulho da gente, como tu vai jogar algo algum? Muito, mano. Galera, nunca pula no helicóptero, velho. Morre de queda, tá? Não tem paraquedas, não. Interessante eu aviso isso só agora, né? Mas, enfim. Nossa, agora sim, mano. Helicóptero salvo, hein? Nossa, mano, você viu a rapidez que a gente já tá na safe, velho? Se a gente fosse andando... E aí, galera, como vocês valiam a minha pilotagem, merece cinco estrelas? Uber, cóptero? Não. Duas estrelas e tá bom demais. Muito bom. Uma estrela. Muito bom, nota zero. Gostei muito. Ótima viagem. Uma estrela. Gostei mesmo. Parabéns. Parabéns. Belíssimo, que louco. O cara mudou a fonte do material, velho. Quando você vai coletando. Tem barco aqui perto. Helicóptero no mapa, temporada 2, os caras usam no barco ainda. Né? 2020, em pleno... Temporada 2, os caras usam no barco. Ó, barco. Nossa, na vida, o povo dele. Nossa... Mais um barco, mais um barco, mais um barco. Tirei o shield do cara. Na vida, na vida. Boa. Ai, filha da puta. Arrila não, velho. Nossa, o Evan Nair tomou. Costa, 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 costa. É, eu tomei das costas também. Tomei bastante. Ó o louco, velho. O cara tá com a mira afiada, hein. Ô, porra. Nossa... Nossa, velho. Ah, é o arco. Ah, mano, vou morrer. Cadê? Ah, mano. O cara dele é porca, velho. Cuidado, tem um cara aí, MT. Eu queria entender, velho. Como que os caras estão na porta, atrás de você? Nossa. Esse cara aí, filha da puta, aí, mano. Olha isso, velho. Olha o cara, pelo amor do Deus, velho. Nossa, que mentira. Mano, o cara não morre, velho. Vai me matar esse cara. Nossa, linda bala, mano. Olha o loot do cara. Nossa. Que porra é, tá? Mano. Tá mirado, que tá... Ah, acabou a minha munição, velho. Deitei outro. Boa, boa. Alguém manda a munição de aí, hein? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aí, ó. O cara aqui. Tem. Nice. Valeu. O que tem aqui? O que tem aqui? Senhoras e senhores, eu também tô cima. Ah, meu cara subiu rapidasso, velho. Boa, nossa. Isso aqui é um ataque combinado, hein, velho. Eles tão jumparam, 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 jumparam dois. Então, querem jumpar também? Não, não, a gente tá de boa aqui. Por enquanto, né. Pra onde eles foram? Pra... Pra S.L. Jumpou o outro. Jumpou mais um. Nossa, dei 20. Dei 27, né? Nem sei, por exemplo, esse cara foi. Morreu mais um, eróis e mais três. Pra cá, ó. Mais ou menos. Aqui, ó. Tem esse raizinho aqui, ó. Boa. Mas vamos, quiser ir. Fui. Nossa! Douglas. Ei. Vou gol. Dei 30. Os caras tão que nem baratos aqui, ó. Nossa, quase me acertou de barret aqui. Nossa, quebrou o shield. O cara tá rilando. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Boa! Tentei um. Tentei um. Tentei um. Na sniper. Bem demais, amigo. Finalizou, bateu. Boa. A minicão aí. Tem mais um. Tentei. Boa, boa. Mais um. Jumpou, jumpou, jumpou. Boa. 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 Vai correr não, amigo. Quantos? Nem sei. Boa. Boa. Boa.